Esse cara estava nos seus últimos momentos de vida, porém, ele não entrou em pânico e não disse uma palavra. Foi esse comportamento estranho que um detetive viu algo suspeito. Ele imediatamente tentou interromper a execução, mas era tarde demais. Como o detetive esperava, a pessoa que foi finalizada não era o verdadeiro prisioneiro, era o xerife de máscara. Isso aconteceu ontem, quando Maria enganou o xerife para visitar Claudinho na prisão. Logo após entrar na sala de interrogatório, Maria injetou no xerife uma injeção. E essa injeção foi projetada para fazer as pessoas contarem seus segredos. Claudinho logo descobriu pelo xerife a localização de suas chaves. Ele conseguiu as informações que queria. Claudinho fez Maria injetar no xerife uma poção amarela que tornaria uma pessoa incapaz de falar. E então, Claudinho colocou uma máscara que ele combinou e se tornou o xerife. E saiu da prisão em grande estilo. Claudinho logo encontrou a chave do...